Falando do Aleph Torres, eu fiquei a monta do medo Eu fiquei do medo porque eu tive um sonho O Aleph Torres dormindo o olho meio aberto Muda a voz, muda a voz Que muda a voz, que muda a voz Eita, oi, oi Oi, tudo bom? Consegue aparecer aqui? Não, não Primeiro vocês podem Limpar o carrinho a aguinha? Sim Ah, claro Por favor, meu amor Sim, pai, por favor Claro Vocês que mandam, é a cortesia da casa Ah, obrigada E vocês podem abastecer o posto pra gente A gente faz o tico que a gente esqueceu do dia Posso, posso Sim, a gente abastece também E eu? Qual é o seu nome, mocinha? Fernanda Fernanda, prazer, Fernanda Nossa, Fernanda Prazer, essa é a minha irmã O nome é ela Fernanda O Bittencourt Fernanda O Bittencourt Que chique Ai, que chique Nossa, vocês são filhas desse moço aí Até o jeito de parar igual Nossa Ele é o gay Cuida a gente Nossa, é a copia Limpa bem meu carro aí, tá? Por gentileza Sim, certeza Certeza Aspira bem Aspira bem Ele tá vendo que ele tá olhando até a unha dele É porque ele acabou fazendo o alongamento Ele fez alongamento de acrigel E vocês podem abastecer o tanque cheio? Tudo? Sim, claro E a gasolina? Água ou não? Misturada ou mesmo? Purinha Aqui é pura É mais pura Traz um copinho A minha irmã bebe É pura mesmo Deixa eu pegar um pouquinho aqui Deixa eu pegar um pouquinho aqui Dá um guti-guti pra ver É pura mesmo Eu todo dia acordo O Tayla ou a bola apertando o percurso Eu? Aí você vai querer provar Pra ver se é pura Cuidado Quem? Glória Glória Groove Eu não entendi Glória Groove Eu acho que você tem que ver outro nome É a Valterane Ela trabalha na entrada Eu acordo a mão da da cara E o pior que parece Glória Groove e Mirim, viu? É, ela é de cuir Glória Groove Eu não Não, não Tá bom, gente Vê se tá bom, ó Vê se dá pra refletir a imagem Perfeito, perfeito Agora eu Não, não, não Pera aí Deixa eu passar o dedinho Passa o dedinho Isso E que você limpar da roda Ai, meu Deus Ah, meu Deus É que a gente é a família Sim Não É pura Não é pura Alguém mais alguma coisa Meu Deus Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu tenho o primeiro Deu uma coisa Calma Calma, calma Calma, moça Ai, meu Deus O posto não vai na água Deuvenenados Qual o número do posto? É o posto 2 A minha irmã tá se afogando Do posto 2, gente É a gasolina O guti-guti Envenenado Meu Deus O posto 9 O posto 9 O posto 9 O posto 9 É o posto 2 Meu Deus Agora é o Fernandinha Que isso Ah, você Roda Ai, agora você vai ficar melhor ainda O tanque seio, né mamãe? Vamos Eu soube que é o mês do orgulho O gay paga metade É isso? Paga metade Ai, o outro paga outra metade Mas tem que ter a carteirinha Tá em dia Pera, o gay paga metade Agora é você cobrando o 2 do gays? Não, Valentina Tá tudo bem Você chamando a gente do gay? Não, Valentina Você não entendeu o que ele quis dizer? O Alice Torres paga metade E esse moço do posto paga outra Os dois gays Meu Deus Mas ele tem que apresentar a carteirinha do gay, tá? Que a mensalidade do gay dele tá em dia Exatamente Tá com a carteirinha em dia? Sim, meu amor A carteirinha é o que é bando de cabelo em dia Meu Deus Gente Você tem que tratar o gay como se fosse a gente Não pode pedir a carteirinha Como se fosse gente normal Você já aceita o gay trabalhando aqui do posto? Ah, digamos que 80% O Gibizinho O Gibi é Aham, o Gibi é o principal A matrícula Eu quero fazer a matrícula aí Você vai querer fazer a matrícula dele? Sim, pra ele trabalhar Porque ele tá um homem muito do preguiçoso Você conhece a Dayune lá? Uhum Ela que fez o papai o corno? Como você conhece? Eu não sei disso não Nós somos o novo da cidade É mesmo Tu é filha de que? Vocês estão tão novos aí Falou com o seu pai Meu pai é zonteiro Quem é seu pai? Segundo Ah, eu acho que nós estamos um pouco atrasados para a escola Que é a audiência Calma aí, eu tenho que pagar Paga Qual o Pix? O Pix é 28,93 Deu 290 Eu faço por 250 Quarentena Meu amor Você precisa falar O Valentim Porque eu não sei o número de letras O Valentim O Calote O Calote foi do Valor Valeu pra vocês Boa trabalho a vocês O Calote O Calote Meu Deus Ai, ai, ai Sobe meu amor Sobe meu amor Eu vou chamar de pólice E qual é o número? O Pix, por favor O devagarzinho O Pix é 28,93 Calote Sobe no carro O 20 do outro Deixa ele aqui O calote O 2 do outro 2, 8, 9 E o 3 E agora do valor? O 250 Daí eu fiz um descontinho aí De 40 reais pra vocês Eita Só porque é o game Pronto Obrigada Pronto meu amor Muito obrigada Valentina Você me estressa Sobe garota Obrigada Eu vou dar calote Valentina Você é burra Valentina Eu ia dar o calote No teu do pé É, Valentina Não Porque depois ia sobrar O couro do papai Que dança Por isso a gente pagar Porque eu a mulher o negócio A empresária vendedora o bolo Ai meu Deus do céu Eu disse bolo você